Número N é o número de solicitações de um eixo padrão de 8,2 toneladas que passam na nossa estrutura do pavimento durante a sua vida útil de projeto que o projetista estipulou. Vamos supor que nós tenhamos um N de 1x10x6. O que isso significa? Significa que vamos ter uma passagem de 1 milhão de vezes desse eixo padrão de 8,2 toneladas durante a vida útil de projeto, certo? Mas nós não temos só esse eixo padrão de 8,2 toneladas. São diversos tipos de eixo que nós temos aí na nossa frota veicular. Mas é justamente por isso. Nós vamos pegar esses diferentes tipos de eixo e transformar nesse eixo de 8,2 toneladas. Por isso que se chama o eixo equivalente padrão de 8,2 toneladas. porque nós vamos transformar todos esses eixos nesse eixo padrão de 8,2 toneladas. Vamos ver então como é que a gente faz isso aí na prática. Então esse aqui é o eixo padrão rodoviário de 8,2 toneladas força. Essa é a configuração dele. Então são 4 pio neumáticos. Então o peso é distribuído 4,1 toneladas força para cada lado. Com uma pressão do pneu de 5,6 kgf por centímetro quadrado, certo? Então como é que a gente vai fazer? Vai pegar todos os eixos que passam na rodovia e transformar para esse eixo padrão rodoviário. Porque nós sabemos que não é só esse eixo que passam nas nossas rodovias. Então aqui eu apresento alguns dos eixos, os principais que passam na nossa rodovia. Nós temos o eixo simples de roda simples. Já coloco aqui a carga permitida máxima de 6 toneladas força. Com mais a tolerância de 7,5% ela vai para 6.450 kgf. Temos o eixo simples de rodas simples, de rodas duplas, minto, que é o eixo padrão. Depois eu coloquei também o eixo Thunday de rodas duplas. Permitindo então 17 toneladas. Com mais a tolerância vai para 18,28. Também coloquei aqui o eixo Thunday triplo. Esses são os eixos mais comuns, mas nós temos diversos eixos que passam nas nossas rodovias. Diversas configurações dos caminhões. Então vamos ver como é que a gente transforma esses eixos para o eixo de 8,2 toneladas. Nós temos então o conceito do fator de equivalência de operação do corpo de engenheiros norte-americanos da USACI. Que transforma esses eixos no eixo padrão de 8,2 toneladas. A gente consegue fazer essa transformação. Aqui eu coloquei só um exemplo. Por exemplo, a passagem de um eixo simples de rodas duplas de 6 toneladas força equivale a passagem de 0,25 do eixo padrão de 8,2 toneladas. Ou seja, o dano causado por uma passagem de uma roda com 6 toneladas força equivalem ao dano causado de 0,25 do eixo padrão de 8,2 toneladas. É o que mostra aqui na curva. Então, traçando aqui a reta de 6 toneladas, a gente vai bater aqui. Então, dá um fator de carga, ou fator equivalente de operação, o FC, de 0,25. Então, precisa ser utilizado as curvas. Podem ser utilizadas as fórmulas aqui. Já deixei aqui a fórmula. Então, a gente pode utilizar essa fórmula, que é o fator de carga. Nada mais é que o fator equivalente de operações. Então, tem-se o peso em toneladas força. Vai-se ter o fator de carga. Se colocar aqui 8,2 toneladas, o fator de carga vai ser igual a 1. Certo? Aqui nessa aqui, porque faixas maiores que 8 toneladas. Então, nessa equação, se colocar 8,2 toneladas aqui, vai sair o fator de carga igual a 1. Outro conceito importante é o fator de veículo, porque a gente quer saber qual é o dano causado por aquele veículo. Qual é o fator veículo, qual é a quantidade de vezes de um eixo padrão de 8,2 toneladas que aquele veículo equivale. Então, vou dar um exemplo aqui, fica mais fácil. O número equivalente do eixo padrão de acordo com cada veículo. Isso quer dizer o fator de veículo. Vamos pegar o caminhão 3C. Já deixei aqui preparado. O que é o caminhão 3C? O caminhão 3C é esse aqui. Ele tem um eixo simples de rodas simples, carga máxima de 6 toneladas. Esse é um aqui. E ele tem um conjunto de eixos em tandem duplo, que somam 17 toneladas. Que é essa parte de trás aqui, o E2 e o E3. Então, ele tem um eixo simples e um eixo duplo. Um eixo tandem duplo. Então, é só chegar, colocar na fórmula esse valor. Nós vamos ter, para o eixo simples, um valor de 0,28. Certo? Para o eixo tandem duplo, nós vamos pegar aqui, essa outra fórmula. 1,52, 1,528, vezes 10⁻⁶, vezes a carga, que é de 17. Eu coloquei aqui a carga permitida, não coloquei mais a tolerância. Então, esse valor aqui, nessa fórmula, vai me dar o 8,55. Soma os dois. Nós vamos ter 8,83. O que isso significa? Isso significa que um caminhão 3C, quando ele passa na rodovia, quando ele passa pela minha estrutura do pavimento, isso equivale à passagem de 8,83 vezes o eixo padrão de 8,2 toneladas. Basicamente, é isso que esse fator de veículo quer dizer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto